Olá a todos, bem-vindos ao meu canal e o meu nome é Pedro Diego Freitas. Tenho duas boas notícias, Mi 8 Pro e Mi 8 Lite. Neste caso, é tão Lite que está aqui a flutuar. Estou a brincar convosco. Hoje o foco é o Mi 8 Lite, o meu próximo vídeo se abre o Mi 8 Pro, mas para já é para vos dizer que na descrição tenho informação sobre estes dois smartphones, deixo lá também cupons de desconto para caso vocês quiserem poupar na compra do smartphone e também a boa notícia é que esta é a versão em inglês e chinesa e muito brevemente vai haver a Global, vou deixar também o link caso vocês queiram esperar e comprar depois a Global, fica ao vosso critério. Mas para já, unboxing e análise rápida de muitas coisas que eu tenho para vos mostrar. Fiquem por aí. Abrindo a caixa, o que é que vocês vão encontrar? Manual de instruções, temos o cabo de transferência de dados, que tem entrada Type-C, temos um carregador com 5V 2A, ou seja, carregamento rápido e temos aqui o adaptador para podermos ligar os auriculares, neste caso. Isto não tem entrada 3.5mm para a entrada jack, portanto vocês têm que usar isto e isto, portanto este adaptador vai ser sempre necessário para ligar os headphones. Depois temos o pin, este pin serve para vocês abrirem de lado o smartphone e poderem pôr o cartão que é Dual SIM ou então o cartão de memória para expandir a memória. Neste caso, este é um smartphone com 6GB de RAM e 128GB de ROM. E será que esta capa também é interessante? A capa está muito bem conseguida, vemos que isto está a abertura bem feita, de lado está bem protegido os botões, na parte de baixo temos também isto tudo em aberto, neste caso a entrada Type-C, temos aqui a entrada auricular do som, numa gravação do microfone e também a saída do som e temos na parte superior, temos nada mais ou menos que o microfone de obstrução do som. E também aqui obviamente o botão biométrico também é importante que esteja desprotegido, neste caso para podermos pôr o dedo. Portanto, a capa está aprovada. Agora vendo o smartphone um bocadinho mais ou por menor, 6.26 polegadas LCD Full HD Plus, o ecrã, temos também a câmera de selfie de 24 megapixels, sensor Sony. Também temos, aqui na parte de trás, isto é de vidro, mas a parte lateral, vejam como ele é muito bonito, em que é de metal, ou seja, aqui é de, ou seja, à volta temos o metal e aqui é vidro. Gosto bastante desta cor preta, em que tem uma espécie de, 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 é uma cor que consegues fazer este tipo de efeito, fica mesmo muito engraçado e bonito. Temos o botão biométrico aqui, temos as dupla câmara de 12 megapixels e outro de 5 megapixels e o flash. Na parte de cima temos o microfone de obstrução de som, temos aqui os botões, ON e os botões de volume, lateral, também temos aqui para a expansão de memória, ou então por o cartão SIM. Aqui temos o Type-C, a entrada, temos a saída de som e o gravador, portanto, neste caso, o microfone e o alto-falante. Mostro-vos a MIUI que está instalada, portanto, temos a MIUI 9.6 estável. Vemos a memória que está a ser ocupada pelo software, portanto, de 128 temos 112.58 livres, portanto, o que está a ser ocupado pelo software e o que vem instalado de raiz é isso exatamente, portanto, 112 livre. Apercebi-me logo a entregar a internet, tive logo a opção de passar da MIUI 9.6, que era a que vos mostrei, para a MIUI 10, neste caso, estável. Portanto, eu posso fazer já a utilização para atualizar e é o que eu vou fazer. Estão a reconhecer este menu, certo? Vamos só confirmar. Só clicar, My Device e temos ali, MIUI 10 estável instalado. Não tive a fazer nenhuma alteração, foi o mesmo smartphone. Logo que eu liguei a minha internet, ele pediu para fazer o upgrade. Vamos ver agora ele a desbloquear com o botão biométrico, e portanto, assim, está bloqueado. Vamos pôr o dedo. Muito rápido. Está aprovadíssimo, sem dúvida. Dos mais rápidos que eu já testei. E agora vamos testar com a cara. Portanto, assim, não desbloqueou. Vou agora para olhar. Desbloqueou. Impressionante. Vamos repetir o efeito. Não. Impecável. Já que eu tenho a 1.8, podemos comparar lado a lado, para verem que o tamanho é praticamente igual. Temos aqui um pormenor. Ambos são pretos, mas este consegue fazer um efeito muito mais bonito, por exemplo, que o Mi 8. E frontal. Vejam o pormenor, pelo menos, eu vou tentar mostrar-vos, em que o notch, neste, vou ver se consigo mostrar-vos desta forma, exatamente. Vejam, o notch do Mi 8 Lite está mais pequeno do que no lado do Mi 8. Tirei também umas fotografias com esta cama. Portanto, eu tirei uma de perto. Vejam em ponto grande como é que fica. Uma paisagem também. As cores estão bem equilibradas. O verde não está exagerado. Gosto bastante. Vejam em ponto grande como é que fica. Tirei uma selfie. E fiz um vídeo. E a gravar agora em Full HD. Para termos só uma pequena amostra. Isto também tem a opção 4K. Mas eu prefiro gravar em Full HD também, por causa da estabilização. Normalmente é melhor que o 4K. Para já, nestas primeiras impressões, desta análise, fica este teste. Agora faço o teste do zoom. Isto é o máximo que eu consigo. Se calhar para ver com boa qualidade, fica por aqui. E agora vamos retirar tudo. Resumindo, temos um smartphone bastante equilibrado para o preço que é pedido. Temos um Snapdragon 660 que corre praticamente todos os jogos. É um smartphone que está bastante bem conseguido no design. Nomeadamente, esta parte lateral em metal dá um toque logo premium. E o aspecto passado de 9.6 para 1000 ideias logo de imediato, sem grandes alterações, nem precisar de mudar de rombo, foi espetacular. Para primeiras impressões, foi o que eu pude mostrar num só vídeo, brevemente novidades.